De volta com o Balanço Geral, vamos lá com Camila Rodrigues, direto do UGOL. Ela está acompanhando a possibilidade do cantor Regis Danese receber alta. Está acontecendo uma entrevista agora, vamos acompanhar. Caga, como se tivesse o assento no primeiro A, né? Para mim é ok. Espera aí só um minutinho. Aí a direção do UGOL, a informação que ele não vai receber o alta hoje, essa informação, vamos acompanhar a entrevista com a direção do UGOL. O Dr. Reagan, que é coordenador da cirurgia geral, correto, do UGOL, não há necessidade de mais nenhuma cirurgia na região do abdômen, doutor? Não, no momento não há necessidade de nenhuma cirurgia. Fala para a gente sobre essa questão da sonda que ele precisou colocar, o porquê disso? É, ele teve vômitos à noite e de manhã a gente foi reavaliar, o abdômen estava um pouco distendido e ao examinar, detectamos que o abdômen estava distendido e optamos por fazer uma tomografia. E na tomografia, a única alteração, né? Foi realmente essa distensão devido a um intestino preguiçoso. Nada mais, não tem nenhuma complicação, não. Agora, quais são os protocolos? Essa sonda, o que mais vocês vão avaliar? Quanto tempo? É, a gente passou a sonda no nariz, né? A sonda nasogástrica, né? Para ajudar no quadro do intestino preguiçoso. E a gente não tem previsão de alta, não. E como eu disse anteriormente em outras entrevistas, o paciente é dinâmico. Então, tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está tão bem. E hoje a gente descobriu que o intestino estava preguiçoso, né? Estava distendido pela tomografia. Optamos pela passagem de sonda, hidratação. E agora vamos aguardar a evolução. Agora, como é que ele fica? Como é o estado dele agora? Se alimentando, respirando? Conta pra gente como é que está. Ele está bem, ele só foi passado a sonda nasogástrica para ajudar o quadro do intestino preguiçoso. Está caminhando, está conversando. É só um tratamento momentâneo devido a esse quadro de intestino preguiçoso, como eu já disse. Obrigado. Doutor, isso é uma coisa meio que comum em outros pacientes? Se a gente for rodar na nossa enfermagem... É, isso aí é a direção do hospital, então está confirmado. O Regis Danese, por enquanto, não vai receber a alta médica. Hoje, conforme estava previsto e vinha sendo anunciado aí pela família dele. Então, qualquer novidade, a gente volta a trazer a informação pra você aqui no Jornalismo da Record TV. Vamos voltar ao Hospital de Urgências. Governador Otávio Laje com a Camila Rodrigues, né? Está acompanhando a entrevista com a mulher do cantor Regis Danese. Vamos acompanhar. Tomar bastante remédio, pelo tamanho da cirurgia. Então, eles optaram aqui no hospital por deixar ele 100% pra liberar ele. Agora, Kelly, vocês estão se revezando, inclusive, essa noite, né? Agora, pra seguir nesses próximos dias. Como é que está sendo a rotina da família? Não, estava só eu com ele. Aí, eu falei pro meu filho, vem me dar um socorro, porque também não sou de ferro, né? Dormir sentada é difícil. E aí, ele veio e passou essa noite com ele, porque hoje a gente... Ele até falou, mãe, pra que eu vou se ele vai ter alta? Tá vendo? Então, a gente tem que esperar as coisas acontecerem, né? E ele veio, me deu um descanso e agora eu vou prosseguir com o Regis. Kelly, outra coisa que eles falaram que vocês poderiam, inclusive, se quisessem, transferi-lo. Vocês estão optando por deixá-lo aqui até receber essa alta? Qual que foi a opção? Nós fizemos uma reunião até com o médico de Uberlândia, com o pessoal aqui. Mas aqui nós estamos sendo muito bem cuidados. Então, a gente optou por esperar ele se recuperar melhor. Caso pra frente necessite, aí a gente vai pedir a transferência. pela comodidade de estar em casa, de estar bem emocionalmente. Mas, por enquanto, a gente optou por ele permanecer aqui, porque ele está sendo muito bem cuidado. Beleza? Vem, Bruno! Salto dois aí, Bruno! Esse aí é o filho do cantor Regis Danese, que também está acompanhando o pai aí no hospital. E os jornalistas estão falando com ele ali. A família está atendendo ali a imprensa nessa entrevista coletiva e nas dependências do hospital. Governador Otávio Laje, vamos ver o que ele vai responder para os jornalistas aí. É sobre o adiamento da alta prevista para hoje do Regis Danese. Você chegou ontem, né, Bruno? Foi ontem. E aí a gente até viu sua publicação no Instagram lá, você falando de milagre. Essa é a fé de toda a família mesmo, né? Sim, com certeza. O que aconteceu, que o Brasil inteiro está acompanhando, viu como que o carro ficou, os vídeos, ali era para a morte. O que aconteceu, alguns falam que foi sorte, algumas pessoas falam como que isso aconteceu, mas é Deus, é milagre. A vida do meu pai é um milagre. Mais um testemunho na vida dele, né? Foi bom chegar e dar um beijo no pai? Pô, foi bom demais. Apesar que ele estava um pouquinho mais mal, estava mal disposto, né? Mas foi bom, estive com ele a noite inteira, cuidando dele. Foi legal demais hoje, mas ele me agradecendo. Filhão, fiquei muito feliz de você cuidar de mim. Em qualquer momento eu estava ali fazendo o que ele estava precisando. Agora vocês sempre pedem muitas orações, né, para as pessoas. Vocês acreditam que essa corrente de oração também tem feito efeito? Com certeza, esse carinho que não só o Brasil, o mundo teve pelo meu pai, faz muita diferença, né? Às vezes as pessoas vêm com pensamentos negativos, palavras negativas, mas o amor, o carinho que todos vocês estão tendo por ele está sendo essencial nessa recuperação. Então, isso aí é o filho do cantor Regis Danese. A gente continua acompanhando mais informação, né? Você vai acompanhar logo mais aí nos nossos telejornais, aqui na programação da Record TV Goiás.